Olá galerinha do YouTube Ui! Oh oh Começando com a bagunça, né? Então o vídeo de hoje é Arrancando o dente Então já deixa o seu like Em um, dois, três Já deixa o seu like aí se os profissionais conseguem Então vamos lá começar esse vídeo Mas pra começar, né? A produção já tá aqui Bom dia, galera Nós vamos cantar o dente Bom dia, né? E primeiro deixa eu mostrar como que o meu dente tá, né? Não sei se dá pra ver Mas tem um outro dente atrás desse Então abre Galera, eu não tô preparada A produção tá apertando a mão bem forte assim, ó Gente, eu vou dar pause Então galera, eu voltei aqui, ó Primeiro vamos ver, né? Pratão, se tá mole Parece que tá duro, mas tá mole A produção só Ai, galera Galera Eu tô começando que eu não vou arrancar, hein? Tô começando assim que eu não vou arrancar, não Galera Galera Abre a boca, galera Arrancou De primeira Sério? Mentira Mostra aí pra galera, Alice Oh, meu Deus, tô de sangue Mostra Põe ela pra lavar Põe ela pra lavar Aí, gente Alice A dente De primeira, tá vendo? Quando ela falou, o papai já arrancou Vai lavar, meu amor Não sei se dá pra ver, né, galera, mas Aí, ó Pera aí Assim, ó Você tem que mostrar Mas tá sangrando Ai É só pôr gelo Pega o gelo pra ela, Alice Gente É Gente, é que chupando sangue Então a gente gostou Parabéns, amor Dá tchau pra galera Tchau Isso aí Vocês criancinhas aí Não precisa ter medo, viu? Que seus papais Vão arrancar os seus dentes E vocês não vão chorar Até mais Uh 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 Cada vez mais cocó com água Vão arrancar os dos